Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 10 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Ares, a Lua continua sua jornada por aquário, iluminando a esfera do seu mapa astral que rege a comunidade. Esse posicionamento incentiva você a buscar conexões sociais e se destacar na esfera pública. No entanto, à medida que a noite avança, você pode sentir a necessidade de se afastar das luzes brilhantes e das multidões enquanto a Lua e Júpiter colidem em um quadrado astrológico. Este aspecto sugere que pode ser benéfico fazer uma pequena pausa e desfrutar de momentos mais tranquilos para recarregar energias. À medida que a noite avança, vibrações positivas tomam conta de você, especialmente quando os nodos do destino são ativados, perguntando como você pode causar um impacto positivo em seu ambiente. Você se sentirá motivado a encontrar seu lugar na sociedade e contribuir de forma significativa. A conjunção entre a Lua e Marte durante a noite aumentará seus níveis de energia e charme social. Esse impulso irá inspirá-lo a buscar ativamente seu espaço na sociedade, permitindo que você se destaque e se conecte com outras pessoas de forma autêntica. Aproveite essa energia para perseguir seus objetivos sociais e causar uma impressão duradoura nas pessoas ao seu redor. Hoje é um dia cheio de oportunidades e clareza para você. As cartas revelam a presença de grandes possibilidades, principalmente na carreira e na área financeira. A energia da temperança e do 10 de copa sinaliza um momento de clareza iminente, onde você poderá descobrir uma maneira de monetizar sua paixão ou alcançar o resultado desejado. Seus anjos e guias incentivam você a alinhar suas vibrações com suas expectativas para manifestar seus desejos. Preste atenção às imagens ou sensações que você recebe, pois é através delas que seus guias se comunicam com você. Seguindo a alegria, a felicidade e a paixão, você estará agindo em harmonia com a lei da atração. É crucial liberar quaisquer bloqueios financeiros que possam estar presentes em sua vida. As cartas revelam a presença de um bloqueio monetário e, para superá-lo, pratique a gratidão. Reconheça e aprecie sua situação atual enquanto manifesta os resultados que deseja. Conectar-se com pessoas que pensam como você se torna relevante hoje. Sua atitude positiva e grata não passará despercebida, atraindo pessoas que podem ser a chave para o seu caminho para o sucesso. Aconselhamos você a praticar a autodisciplina, dar um salto de fé e confiar que seus anjos e guias o apoiarão em cada passo do caminho. A dualidade das cartas 2 de copas e 7 de copas destaca que sua positividade será percebida por terceiros, criando oportunidades para conexões significativas. Sua tribo espiritual pode se expandir, proporcionando-lhe novas perspectivas e sincronicidades que se alinhem com a sua frequência vibracional. Hoje é a hora de reivindicar seu poder pessoal para alimentar seu crescimento pessoal. Identifique e libere qualquer energia que esteja roubando sua vitalidade. Ao fazer isso, você se sentirá confiante e preparado para embarcar em uma jornada de autodescoberta, atraindo abundância e realizando seu verdadeiro potencial. Resumindo, Ares, hoje é um dia para alinhar suas vibrações com seus sonhos, praticar a gratidão e se abrir para conexões significativas que se apresentarem. Ao recuperar o seu poder pessoal e embarcar numa jornada de autodescoberta, você atrairá abundância e cumprirá o seu propósito com confiança e alegria. Que você tenha um dia cheio de sucesso e realizações. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. O enforcado. Esta carta sugere que hoje você se encontra em uma situação em que se sente preso ou estagnado. Você pode estar lidando com uma decisão ou problema difícil que o impede de seguir em frente em sua vida. A chave aqui é mudar sua perspectiva e estar disposto a ver as coisas de um ângulo diferente. Às vezes, sacrificar-se temporariamente pode levar a uma maior compreensão e a um crescimento a longo prazo. A Roda da Fortuna. Esta carta é um lembrete de que a vida é cheia de altos e baixos e que tudo está em constante mudança. Hoje, você pode esperar algum tipo de mudança inesperada que poderá afetar sua situação atual. Essa mudança pode ser tanto positiva quanto negativa, mas lembre-se que a vida é repleta de oportunidades para crescer e aprender, mesmo em tempos de adversidades. O 4 de copas. Esta carta sugere que hoje você pode se sentir um pouco desconectado emocionalmente ou insatisfeito com sua situação atual. Você pode acabar refletindo sobre suas emoções e desejos mais profundos e sentindo que algo está faltando em sua vida. É importante reservar um tempo para examinar seus sentimentos e procurar maneiras de atender às suas necessidades emocionais. Hoje, Ares, você se encontra em um ponto de reflexão e possivelmente de estagnação. O enforcado indica que você está em uma situação em que sente que não consegue avançar ou tomar decisões importantes. Porém, a Roda da Fortuna lembra que a vida é cheia de mudanças e que este momento difícil é apenas temporário. Prepare-se para uma mudança inesperada que poderá alterar a sua situação atual, mas lembre-se de que cada mudança traz consigo a oportunidade de crescer e aprender. O 4 de copas sinaliza que você pode se sentir emocionalmente desconectado ou insatisfeito hoje. É importante que você reserve um tempo para refletir sobre suas emoções e necessidades mais profundas. Encontre maneiras de satisfazer essas necessidades e reconecte-se emocionalmente. Resumindo, hoje é um dia de reflexão, de adaptação às mudanças e de busca pela satisfação emocional. Mantenha a mente aberta para novas perspectivas e lembre-se que cada obstáculo é uma oportunidade para crescer e evoluir. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Ares, a energia financeira que o rodeia hoje está repleta de oportunidades excepcionais. As cartas revelam um horizonte financeiro promissor, principalmente na carreira e em questões monetárias. Uma sinergia de forças cósmicas impulsiona você a descobrir novas maneiras de capitalizar sua paixão. As imagens sugerem que você está à beira de uma revelação, uma espécie de um momento a-rá que lhe mostrará o caminho para transformar seus sonhos em realidade financeira. É crucial alinhar as suas vibrações com as suas expectativas, sua capacidade de manifestação está diretamente relacionada à coerência entre suas emoções e suas aspirações. Sintonize a gratidão e libere quaisquer bloqueios financeiros presentes, pois o universo está pronto para recompensar sua abordagem positiva com abundância material. Quanto à sorte, Ares, seus anjos e guias sugerem que a fortuna está a seu favor hoje. A presença da carta temperança indica que você está no caminho certo, e o alinhamento entre suas vibrações e expectativas atrairá acontecimentos de sorte. Sua atitude positiva e abordagem grata não apenas abrirão portas para você, mas também o conectarão com pessoas influentes que ficarão felizes em compartilhar sua sabedoria com você. A dualidade das cartas 2 de copas e 7 de copas sinaliza que sua positividade será percebida por terceiros, gerando oportunidades de conexões significativas que podem se traduzir em fortuna e prosperidade compartilhadas. Hoje é um bom dia para confiar que seus anjos e guias estão tecendo uma rede de sorte ao seu redor. Ares, o dia promete ser frutífero em termos financeiros e de sorte. Aproveite as oportunidades que surgem em sua carreira e em questões monetárias, mantendo uma abordagem positiva e grata. A coerência entre suas emoções e aspirações desencadeará manifestações notáveis. Confie que a sorte está do seu lado, conectando você com pessoas influentes e abrindo as portas para experiências felizes. Mantenha sua vibração elevada e você estará pronto para receber a abundância que o espera hoje. Que este dia lhe traga prosperidade e alegria, Ares. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 10 de março são 31, 44, 1, 6, 20, 8. Amor diário Querido Ares, as estrelas revelam que hoje você mergulhará em um fluxo vibrante de amor. As cartas indicam que você está prestes a vivenciar uma conexão mais profunda em sua vida romântica. A energia da temperança e do 10 de copa sugere que está chegando um momento de clareza emocional, onde você poderá descobrir como monetizar seu carinho e amor por alguém especial. Sua capacidade de alinhar suas vibrações com suas expectativas é essencial hoje. Deixe suas emoções fluírem em harmonia com seus desejos amorosos e você verá como situações românticas inesperadas se manifestam. A chave é seguir sua alegria e paixão no amor, confiando que conexões significativas estão chegando. Quanto aos relacionamentos, Ares, seus anjos e guias enfatizam que a sorte no amor está do seu lado hoje. A presença das cartas 2 de copas e 7 de copas sinaliza que sua positividade será percebida por terceiros, gerando oportunidades de conexões significativas. É um dia favorável para confiar que seus anjos e guias estão tecendo uma teia de sorte em sua vida amorosa. Sua atitude positiva e grata não apenas abrirá portas no amor, mas também conectará você com pessoas que compartilharão sua sabedoria na esfera romântica. A dualidade destas cartas sugere que o universo conspira para trazer fortuna e prosperidade aos seus relacionamentos, estabelecendo bases sólidas para um amor duradouro e significativo. Ares, o dia parece auspicioso em termos de amor e relacionamentos. Aproveite as oportunidades para aprofundar as conexões emocionais em sua vida romântica, mantendo uma atitude positiva e grata. A coerência entre suas emoções e aspirações amorosas desencadeará manifestações notáveis. Confie que a sorte está do seu lado, conectando você com pessoas influentes e abrindo a porta para experiências amorosas afortunadas. Mantenha a sua vibração elevada e você estará pronto para receber o amor e a alegria que o aguardam hoje. Que este dia lhe traga amor e conexões significativas, Ares. No trabalho. Querido Ares, o cenário de trabalho está cheio de possibilidades intrigantes para você hoje. As cartas revelam que você está prestes a vivenciar uma evolução significativa em sua carreira e assuntos profissionais. A energia da temperança e do 10 de copa sugere que um momento de clareza está chegando em seu ambiente de trabalho, onde você poderá descobrir como capitalizar suas habilidades e paixões. Sua capacidade de alinhar suas vibrações com suas expectativas é essencial hoje. Deixe suas emoções fluírem em harmonia com seus objetivos profissionais e você verá oportunidades de trabalho inesperadas se manifestarem. A chave é seguir a sua alegria e entusiasmo no trabalho, confiando que conexões e conquistas significativas estão ao virar da esquina. Quanto à carreira, Ares, seus anjos e guias enfatizam que hoje a sorte no trabalho está do seu lado. A presença das cartas 2 de copas e 7 de copas sinaliza que sua positividade será percebida por seus colegas e superiores, gerando oportunidades de conexões de trabalho significativas. É um dia favorável para confiar que seus anjos e guias estão tecendo uma rede de sucesso em sua vida profissional. Sua atitude positiva e grata não apenas abrirá portas para você no trabalho, mas também conectará você com pessoas que compartilharão sua sabedoria no local de trabalho. A dualidade dessas cartas sugere que o universo conspira para trazer fortuna e prosperidade à sua carreira, estabelecendo bases sólidas para um crescimento profissional duradouro e significativo. Ares, o dia é apresentado como um dia auspicioso em termos profissionais e profissionais. Aproveite as oportunidades para avançar e evoluir na carreira, mantendo uma atitude positiva e grata. A coerência entre suas emoções e aspirações profissionais desencadeará manifestações notáveis. Confie que a sorte está do seu lado, conectando você com pessoas influentes e abrindo portas para experiências profissionais afortunadas. Mantenha sua vibração elevada e você estará pronto para receber o sucesso e o reconhecimento que o aguardam hoje. Que este dia lhe traga conquistas e satisfação profissional, Ares. Saúde Querido Ares, hoje é um bom dia para se concentrar no seu bem-estar e vitalidade. As energias astrais indicam que você está prestes a experimentar melhorias notáveis em sua saúde física e emocional. A presença da carta temperança e do 10 de copas sinaliza um momento de clareza em sua abordagem ao autocuidado, onde você poderá descobrir como equilibrar seus hábitos para promover o bem-estar holístico. A chave é alinhar as suas vibrações com as suas expectativas de saúde, permita que suas emoções fluam em sincronia com seus objetivos de bem-estar. Siga sua alegria e entusiasmo na busca por um estilo de vida mais saudável, confiando que conexões e mudanças significativas estão chegando. Quanto ao bem-estar, Ares, seus anjos e guias enfatizam que hoje a sorte está do seu lado em termos de saúde. As cartas 2 de copas e 7 de copas sugerem que sua positividade e gratidão pelo seu bem-estar serão percebidas por aqueles ao seu redor, criando oportunidades para conexões de saúde significativas. É um dia favorável para confiar que seus anjos e guias estão tecendo uma teia de bem-estar em sua vida. Sua atitude positiva e grata não apenas abrirá portas para hábitos saudáveis, mas também conectará você com pessoas que compartilharão sua sabedoria sobre autocuidado. A dualidade destas cartas sugere que o universo conspira para trazer fortuna e prosperidade ao seu bem-estar, estabelecendo bases sólidas para uma vida mais saudável e equilibrada. Ares, o dia se apresenta como uma oportunidade para priorizar sua saúde e bem-estar. Aproveite as oportunidades para melhorar seu estilo de vida, mantendo uma atitude positiva e grata em relação ao corpo e à mente. A coerência entre as suas emoções e as aspirações de bem-estar irá desencadear melhorias notáveis na sua saúde. Confie que a sorte está do seu lado, conectando você com práticas e pessoas que irão guiá-lo para uma vida mais saudável e equilibrada. Mantenha sua vibração elevada e você estará pronto para receber os benefícios e a vitalidade que o aguardam hoje. Que este dia lhe traga bem-estar e equilíbrio, Ares. Família e amigos Querido Ares, hoje é o momento certo para se concentrar nos relacionamentos familiares e nas amizades. As configurações astrais revelam que você está prestes a vivenciar momentos significativos em sua conexão com seus entes queridos. A energia da temperança e o 10 de copa sugerem um período de clareza emocional, onde você poderá descobrir como harmonizar os laços familiares e fortalecer as amizades. A chave é alinhar suas vibrações com suas expectativas no que diz respeito aos seus relacionamentos íntimos. Deixe suas emoções fluírem em sincronia com seus objetivos de conexão emocional. Siga sua alegria e entusiasmo na busca por relacionamentos mais fortes, confiando que mudanças e conexões significativas estão chegando. Quanto aos relacionamentos próximos, Ares, seus anjos e guias destacam que a sorte está do seu lado hoje em termos de família e amizades. A presença das cartas 2 de copas e 7 de copas sugere que sua positividade e gratidão para com seus entes queridos serão percebidas, gerando oportunidades de conexões mais profundas. É um dia favorável para confiar que seus anjos e guias estão tecendo uma rede de harmonia em seus relacionamentos. Sua atitude positiva e grata não só abrirá portas para momentos mais amorosos, mas também conectará você com pessoas que compartilharão sua sabedoria na área de relacionamentos íntimos. A dualidade destas cartas sugere que o universo conspira para trazer fortuna e prosperidade aos seus laços emocionais, estabelecendo bases sólidas para relacionamentos mais ricos e significativos. Resumindo, Ares, o dia se apresenta como uma oportunidade para fortalecer os laços familiares e de amizade. Aproveite as oportunidades para melhorar seus relacionamentos, mantendo uma atitude positiva e grata para com as pessoas ao seu redor. A coerência entre suas emoções e aspirações de conexão emocional desencadeará melhorias notáveis em seus relacionamentos íntimos. Confie que a sorte está do seu lado, conectando você com momentos e pessoas que irão guiá-lo para conexões mais profundas e significativas. Mantenha sua vibração elevada e você estará pronto para receber os benefícios e harmonia que o aguardam hoje. Que este dia lhe traga laços familiares e amizades mais fortes e enriquecedores, Ares. Compatibilidade No trabalho aquário Apaixonado sagitário Com sorte libra Sua cor da sorte hoje Azul Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Mas o dia que a atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!